Assim que o dia amanheceu Lá no mato da paixão Dava pra ver o tempo correr Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim É o fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E o oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver se for você Vem me fazer feliz Que fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Ninguém sabe o que eu sofri Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E o oceano Me esqueço que amar É quase uma dor Só sei viver se for por você Você deságua em mim E o oceano Você deságua em mim E o oceano É... É... E o oceano É... É... Éaden